Gente, olha isso, ela tá com frio, aí eu tinha essa blusinha aí, ó, que tá bem velha, ela rasgou no ombro, eu enrolei nela e ela tá aí dormindo, olha aí. Ai meu Deus, eu tô com a blusinha da minha mãe, que coisa linda, agora bem cedinho por aqui, tá fresquinho mesmo e ela tá sem pelinho, né? Ela é frienta, é, ela é fria. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mostrei agora há pouco pra vocês ali fora, né, a pessoa tava com muito frio, eu coloquei aquela blusinha minha de bem quentinha, sabe, nela. Ela dormiu um pouquinho, aí eu vim arrumar minha cama, ela percebeu que eu tava aqui, quando eu tava terminando de arrumar a cama, ela subiu aqui na cama e olha ali, espatifou os travesseiros, gente, que eu tinha arrumado. Não tem problema, mãezinha, não tem, é que eu tô com frio. É, não tem problema, né? Tava aqui, ó, esse, essa almofadinha com a minha boneca, agora ela tá jogada aqui atrás, ó. Porque a outra boneca quis deitar ali, gente, olha aí. Eu ia gravar pra vocês bem de frente, né, pra aparecer tudo ali o, a luminária de pisca-pisca, mas, gente, vida real, olha aí. Apareceu a luminária, a bonequinha, olha aí. Então, gente, hoje é sábado, é, acho que é umas 8 horas, e hoje eu vou tá compartilhando o meu dia com vocês, tá? Vai ser bem corrido agora na parte da manhã, porque eu vou fazer entrega com o Wagner. A Eduarda tá trabalhando, eu tenho que fazer almoço mais cedo, porque ela vem almoçar em casa. E o Shelton ainda tá dormindo, né, porque levantou cedo a semana inteira, que teve aula presencial, né, essa semana, é, o Wagner já trouxe um cafezinho pra mim, ele que faz café. Ele já tá lá empalhando cadeiras, e, e aí eu vim arrumar minha cama, agora que já tá arrumadinha. Bom, arrumadinha, né, gente? Na medida do possível. Eu vou lá agora, aí, nós vamos fazer a entrega daquelas cadeiras que já estão prontas. Então é isso, meus amores, eu vou lá, porque eu acho que nós já vamos sair pra fazer entrega, e eu vou compartilhando com vocês as coisas que forem acontecendo por aqui. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Voltei depois de horas, né, gente? Tava corrido aqui pra mim de manhã, porque a Eduarda trabalha hoje, né, então eu tenho que fazer almoço mais cedo. Tive que fazer a entrega com o Wagner. Sabe aquelas quatro cadeiras que eu falei pra vocês, que a gente ia entregar de carretinha? Eram as quatro cadeiras e a mesinha de centro, né? Então, nós fomos lá fazer a entrega, e a cliente pediu pra trazer esse sofá-cama pra empalhar também. Aí trouxemos, olha que linda, a grade tá limpa, é? Ah, apareceu, é? Então, gente, ó, aí o Wagner vai empalhar, e depois, com certeza, eu vou mostrando pra vocês. O Shelton já varreu aqui o quintal, enquanto a gente foi fazer as outras coisas, né? E é isso, meus amores, tá? Foi corrido pra mim, por isso que eu não gravei tantas coisas de manhã pra vocês, porque foi corrido mesmo, tá? Mas agora, na parte da tarde, tamo junto, tá bom? Ó, o Shelton já varreu tudo aqui, ó. Hoje eu tô livre do quintal, porque ele tá em casa, né? Varreu aqui, varreu aqui. Mas, gente, sempre acaba caindo uma folhinha ou outra, ó. Olha lá, acabou de cair uma, tá vendo? Aí, depois que eu acabar de lavar, de limpar tudo ali dentro, aí eu venho recolhendo essas folhinhas que caiu aí. Tá vendo? Mas olha que sombra abençoada essa árvore. Já almoçamos, a Eduarda acabou de sair pro trabalho. Agora são quase uma da tarde. O Wagner tá aqui empalhando uma mesinha de centro. E, como eu falei pra vocês, foi bem corrido, né? Na parte da manhã, não deu pra compartilhar quase nada com vocês. Mas cá estou eu, gente, e vamos compartilhar da agora pra tarde. Eu recebi uns temperos ali da Horta Populina, eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Não é faxina, tá? Inclusive, gente, preciso urgente fazer uma faxina em casa, tirar a cortina pra lavar, sabe? Mas, por enquanto, tá corrido, gente, porque a Eduarda tá trabalhando, tá fazendo estágio. Hoje ela é meu braço direito, né? Então, vamos esperar aí esses estágio, que vai diminuir a frequência dela aí, sabe? Aí a gente vai pegar firme numa faxina. É claro que a gente não vai fazer tudo num dia só. A gente vai dividir os trabalhos e vai fazendo por etapa, né? Por enquanto, tá muito corrido, porque tem vezes, como ontem mesmo, eu tive que buscar ela lá em Paranapuã. Às vezes é dia que eu trabalho e eu chego em casa, limpo a casa, e aí eu tenho que buscar ela. Então, por conta da correria, a gente não tá tendo tempo de fazer aquela faxina pesada, sabe? Mas, logo, logo, em breve, nós vamos fazer essa faxina, né? E ela tá trabalhando também, né? Graças a Deus que ela conseguiu um servicinho. E aí tem vezes que ela trabalha de manhã, estuda à tarde, faz estágio à tarde, estuda à noite online. Às vezes já fica lá depois do estágio pra estudar à noite também. Então, por conta dessa correria nossa aí, né? A gente tá adiando essa faxina. Mas, assim, o essencial, é claro, que a gente não deixa de fazer, né? Como arrumar cama, lavar banheiro, que nem hoje mesmo eu vou lavar o banheiro, louça, fogão, essas coisas a gente tá fazendo, tá? É mais faxina pesada mesmo que a gente tá adiando. Mas, vida que segue, né, gente? O importante, a gente tem que estabelecer prioridades na vida da gente. É claro que os estudos dos meus filhos é uma prioridade. Então, tá tudo certo. Não fico frustrada com isso, não. O dia que dá certo, beleza. E o dia que não dá, beleza também, entendeu? Então, agora eu vou ali picar aqueles temperos, que senão vai começar a murchar. E mostro pra vocês já já, beleza? Ó, eu recebi cheiro verde lá da Horta Popolina. Eu lavei bem lavadinho, deixei escorrendo. Depois que escorreu toda a água, eu piquei, coloquei aqui, ó, nesse potinho de sorvete. E vou congelar. Gente, quem é daqui de Popolina e ainda não conhece a Horta Popolina, comece a seguir eles através desse Instagram aqui, ó. E se vocês tiverem interesse, é só chamar eles no direct, que eles fazem entrega a domicílio. As verduras são de ótima qualidade, tudo orgânico, não tem agrotóxico. Então, eu recomendo, gente. Pela qualidade que tem, tá bom? Então, por favor, quem se interessar, chama eles lá. E é importante vocês seguirem eles no Instagram, porque eles sempre estão colocando as promoções, as verduras que tem disponível. Então, começa a seguir eles, tá? Pra vocês sempre ficarem atualizados aí. Ó, gente, eu lavei a louça. E coloquei aqui nessa mesa de fora pra secar. Porque eu vou lavar a pia, sabe? Fazer aquela faxina na pia. E aí, depois eu mostro pra vocês. Aí, a claridade, acho que não tá deixando ver, né? Aí, ó. O que tá aqui, tá tudo limpinho. Tá vendo? Eu lavei lá na pia e trouxe pra cá. Agora eu vou lá lavar a pia e depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, fiz a limpeza na minha pia com sapólio e detergente. Esfreguei bastante, tô deixando agir. Antes eu usava água sanitária. Agora eu dou preferência ou pro cife ou pro sapólio. Que eu acho que limpa mais, ó. Essa pia, ela já é desgastada, sabe? Então, ela precisa de um cuidado a mais. Aquilo ali, gente, não é sujeira. É aquela massa que coloca e grudou, não sai mais. Aí, ó, tô deixando agir. Mas se vocês não têm o cife ou o sapólio, faz com água sanitária e detergente que também funciona, tá? Isso aqui, esse negócio do produto, é uma questão de escolha. Eu que escolhi o sapólio e o IP ou o cife e o IP, tá bom? Gente, olha aí como ficou. Ficou bem limpinha com esses dois produtos aqui, como eu falei pra vocês, tá? Ó, até a torneira, gente, eu lavei e ficou ótimo. Por que que eu gosto do sapólio e do cife? Porque pode lavar inox também. Ó, ficou bem limpinha, lavei ali, passei um paninho aqui, ó, na beiradinha da janela. E a pia, gente, é isso aqui mesmo, ó. Ela não clareia mais do que isso, tá vendo? Porque já é uma pia usada, como eu falei pra vocês, mas tá ótimo, ó. Tá vendo? Eu queria muito que saísse aquilo lá, ó, mas não saia, é espécie de um cimento, tá vendo? Mas o que eu pude fazer, eu fiz, ó, e ficou limpinha. Agora eu vou descer ali as cortinas e ficou ótimo. Tô aqui, gente, ó, lavando o banheiro, já enxaguei tudo. Agora só é rapar, ó, e secar, tá? Tá bem corrido aqui, gente. Já já eu mostro o banheiro todo sequinho e cheirosinho pra vocês, tá? Pronto, gente, já sequei o piso, ó. Coloquei saca ali no lixo. Troquei essa toalhinha aí de rosto. Ó, o pano tá até ali na porta, meu chinelo. Eu uso esse desinfetante caseiro que eu faço pra limpar as coisas. Preenchi ali, ó, o papel higiênico. Então agora, ó, o banheiro já tá limpinho. Tudo certinho por aqui, limpei ali o armarinho. Tudo cheiroso. Ó, gente, passei um pano ali no corredor, no meu quarto não, nem do do Shelton e nem do da Eduarda. A mesa tá limpinha, não limpei, gente. Passei pano ali na sala e aqui, ó, nessa sala de jantar. Agora, eu vou dar uma passadinha de pano aqui, ó, na cozinha. Mas coisas assim, não muito, não é faxina pesada não, é porque tá manchado aqui, ó. Tá vendo? Vou limpar aqui também. Mais um cômodo finalizado, graças a Deus. Passei pano em tudo, gente, ó, aqui nessa cozinha. Nossa, esqueci de descer lá a cortina. Ó, esse copo aqui, gente, eu deixo aí porque toda hora eu venho tomar água. Ó, tá até secando ali. A pia limpinha, né, que aquela hora eu limpei. Deixa eu ir daqui, mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Quem se lembra de quando eu comprei esse escopo azul aqui, que é da Skol Beats, que é o meu amigo Valmir, que corta as garrafinhas de Skol Beats. Então, eu tinha só quatro, né? Aí ontem eu pedi pra ele trazer... Ontem não, anteontem. Pedi pra ele trazer mais duas pra ficar o jogo. Olha aí, agora eu tenho seis copinhos azul da Skol Beats. Olha que coisa linda. Eu acho linda essas coisinhas, gente. Principalmente trabalhos manuais, né? Eu dou muito valor porque eu sei que a pessoa tá ali se dedicando, fazendo com amor, colocando a sua criatividade. Eu valorizo muito trabalhos manuais. Sempre comentei isso com vocês. Ai, gente, agora olha isso aqui. Ó, olha como tá essa varanda. Olha isso aqui. Tá vendo? Fui jogar umas coisinhas ali, ó, e caiu no chão, mas não tem problema. Eu vou catar tudo agora, ó. Os tapetes. Deixa eu diminuir a luminosidade. Aí, aqui, ó, sujo. O tapete do banheiro que eu tirei pra lavar. Ó, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu já comentei isso no canal, mas vale reforçar. Quando eu fui pôr a louça aqui na mesa, sem querer eu quebrei um copo. Aí, o que que eu fiz? Eu juntei todos os caquinhos aqui. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra pôr no lixo, pra não colocar de qualquer jeito e as pessoas que passam pra recolher o lixo acabar se machucando por conta de uma negligência da gente, né? Então, gente, eu cresci vendo minha mãe fazer isso e eu tomo esse cuidado até hoje, porque eu quero transmitir esse cuidado pros meus filhos também. E também pra passar pra vocês consciência, né, gente? Porque temos que lembrar que tem pessoas que trabalham com isso recolhendo os lixos e que tá ali trabalhando, lutando, pra buscar o pão de cada dia. E aí, se a gente põe de qualquer jeito, a pessoa pode se cortar. Então, gente, o que que eu faço? Ó, agora vocês vão entender por que que eu não joguei, ó, o saco de lixo do banheiro no lixo ainda. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar aquele... Aquele cestinho de lixo ali, que já tá uma sacolinha também vestida nele. Vou pegar essa blusinha aqui, ó, que tava na hora de manhã, que tá rasgada, mas pra quem não tem um tecido, alguma coisa assim, usa um pedaço de papel. Agora, gente, ó, tá vendo? Agora eu pego esse pano, enrolo tudo assim, ó. Agora eu amarro isso aqui. Embaixo tem mais lixo, viu, gente? Não tá só essa blusa, não. Amarro bem. Um pouquinho de água aqui. Pego agora o saco de lixo lá do banheiro. Coloco essa sacolinha dentro. E amarro bem amarradinho e coloco lá no lixo. Não tem perigo de ninguém se cortar. Usa essa dica, gente. Sabe? Porque você vai tá protegendo quem vai tá recolhendo isso. Sabe? Fluiu, viu, gente? Joguei uma água aqui, ó, mas não joguei muita água não, sabe? Joguei mais aqui assim. E aí, ó, ficou tudo limpinho. Já guardei aquela louça que tava aqui. Tá vendo? Tudo limpinho por aqui. Graças a Deus, gente. Olhando daqui, ó. Tudo limpinho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu vou fazer isso porque eu gosto já de deixar meio que organizadas as coisas, sabe? Deixar a salada já lavada, é mais fácil. Eu vou pegar um paninho de prato limpinho e vou forrar aqui nessa parte da pia. Vou ir lavando a alface e vou colocando ela sobre o paninho de prato. Ela vai escorrer todo o excesso de água. Depois que escorreu todo o excesso de água, aí eu vou guardando todas na Marinex. Dessa forma, o alface vai durar mais, por mais dias, né? E vai ficar em estado ótimo de conservação. Não vai perder as vitaminas, os benefícios que tem pra nossa saúde, tá bom? E esse alface eu recebi lá da Horta Populina também, tá? Quem não conhece a Horta Populina, vou deixar o Instagram passando aí na tela, tá? É a mesma horta que me enviou o cheiro verde que eu mostrei pra vocês. E o melhor, né, gente? A praticidade. Não vai precisar ficar lavando salada todos os dias. Dessa forma, você ganha tempo, né? E não deixa de estar consumindo aí o que deve ser consumido pra ajudar na nossa saúde, na nossa imunidade e tudo mais. Então, vamos lá! Tchau! 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 Prontinho, gente! Tá aqui, ó, organizadinha, lavei bem lavadinha. Como não tem agrotóxico, não é necessário colocar na água sanitária. Mas se você compra verduras que passam por esse tipo de tratamento, então eu sugiro que você faça aí uma higienização mais profunda nos seus alimentos, tá bom? Eu deixei desse jeito aqui, ó, porque a gente vai pegando pra fazer durante os dias, né, salada ou se quer fazer um lanchinho natural, já tá no jeitinho de consumir. Aí eu fecho assim. Ela veda bem e guardo na geladeira. Olha o que eu recebi de presente, gente! E ganhei esses dois vasinhos aqui, ó, da minha filha, da Eduarda. Olha que coisinha mais linda, gente! É um vasinho, mas pode usar como porta-treco, porta-chave. Olha aqui esse outro de gatinho. Que coisa linda! É os dois de gatinho, né? É, os dois. Que coisinha linda! E ganhei também, gente, esse presentinho aqui do pessoal da minha igreja. Eles vieram trazer. Olha aqui, que gracinha. Mãe, me espelho em você. É um espelho. Veio uma cartinha e veio um sonho de valsa. Ai, que gracinha, gente! Eu amei! Fiquei tão feliz com esses presentinhos. Ai, gente, tô encantada com esses gatinhos aqui que a Eduarda me deu. É um vasinho. Pode ver, ó, que tem um furinho ali que é pra escorrer a água, né? Olha aqui. Mas, é como a Eduarda falou, pode usar ele pra colocar relógio, pra colocar algodão. Ai, a gente que dá utilidade, né? Conforme a nossa necessidade. Eu vou usar como vasinho mesmo. Eu quero comprar desses raminhos aqui, ó. Pra colocar dentro deles. E aí, eu vou colocar na estante da sala. É claro que não vai permanecer pra sempre na estante da sala, né? Porque, às vezes, eu posso pôr no banheiro, no meu quarto, no cantinho do café e por aí vai. Porque nada permanece sempre no mesmo lugar aqui. Mas, eu vou ir mostrando pra vocês. E, achei um mimo também. Achei muito lindo receber o presentinho da minha igreja. Os irmãos vieram aqui trazer. E, gente, eu amei. Achei lindo aquele espelho, né? Mãe, você é o meu espelho. Então, isso é muito gratificante. Eu agradeço de todo o meu coração aos irmãos que trouxeram aqui. Eu fiquei muito feliz, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Agradeço também a minha filha Eduarda pelo presente. Eu amei, gente. Tô muito feliz. Olha o que temos para a janta, gente. Compramos lá na RV Lanches. Porção de batata. Essa aqui é porção de batata. Essa é batata com bacon e cheddar. Essa é batata e cheddar. Aí, essa aqui vem acompanhando, né? Eu adoro esse molhinho. E suco natural de abacaxi. O que você quer, Fih? Você também quer? Ela viu o Tiago chegando com a sacola, gente. Ela ficou doida, hein, Amora? Uma delícia aquela porção de batata, gente. Eu pedi aquela uma que só vem batata mesmo, sabe? Eu prefiro ela sem acompanhamento. E nós já comemos. Agora eu tô aqui na sala assistindo TV, tô assistindo a novela. E a Amora ficou chamando pra ir ali fora. Daquele jeito que ela chama, sabe? Que a gente entende que ela quer sair lá um pouquinho pra passear. Às vezes é pra fazer xixi. E aí a Du e o Tiago tá lá com ela. Esperando a vontade dela pra voltar. O Wagner chega meia-noite. E é isso, gente. Como hoje é sábado, eu vou ficar assistindo TV até ele chegar. O Tiago tá aqui também, né? A Du vai ficar assistindo TV também. Dias de semana, nem sempre eu consigo esperar o Wagner chegar, sabe? Às vezes eu até ficava assistindo Big Brother, eu e a Du. Mas quando o dia tá muito cansativo, que eu madrugo, sabe? Quando eu vou trabalhar, eu tenho que levantar às 5 da manhã. Aí eu não consigo esperar não, sabe? Aí eu deito mais cedo. Mas é isso, meus amores. Tá sendo muito maravilhoso poder dividir os meus dias com vocês. Eu tô gravando quase que todos os dias, né? Mas esse vídeo que eu estou gravando hoje, no sábado, eu vou liberar pra vocês na segunda-feira. Porque eu vou editar ele amanhã à tarde. Então amanhã eu quero aproveitar o dia, que é dia das mães, né? Quero ficar mais assim, off. Ficar com os meus filhos, com a minha família, sabe? Então eu não vou editar o vídeo amanhã durante o dia, não. Vou editar a tardezinha. Eu poderia até ir editando hoje, né? Mas não, eu quero gravar, deixar registrado na minha galeria. Depois eu edito amanhã à tardezinha, tá bom? Aí na segunda de manhã eu libero pra vocês. Olha o que eu acabei de receber, gente, aqui em casa. Recebi da minha amiga Larissa Luquezzi, do Qtus Luquezzi. Olha que lindinho esse detalhe aqui. Ela me deu de presente do dia das mães. Ó, são duas tortinhas de chocolate com creme belga, morango e cobertura de chocolate. Que maravilha! Eu amei, viu amiga Larissa? Obrigada pelo presente. E fica essa dica também pra vocês, que é daqui de Popolina, tá? A Larissa sempre tá fazendo as coisas maravilhosas de comer, doces, salgados, tá? Vou deixar o Instagram dela passando na tela, caso alguém queira fazer alguma encomenda. Ela tem sempre alguma coisa de pronta entrega. Mais uma vez, minha amiga Larissa, obrigada, tá? Eu amei! Meus amores, espero muito que vocês tenham gostado da minha companhia, da mesma forma que eu gostei da companhia de vocês. Eu amo gravar cada momento aqui do meu dia, gravar pra vocês as minhas dicas, os meus afazeres, alguma coisinha que eu recebo e tudo mais. É com imensa alegria que eu penso com carinho em cada coisinha que eu vou gravar pra vocês, desde a imagem, desde as palavras que eu vou falar, na hora da edição, quando eu vou enviar, as palavras na descrição, no título e tudo mais. Eu penso tudo com muito carinho pra vocês. Espero que esse vídeo seja como todos os outros, que chegue até você com muito carinho, tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e que alguma coisa que possa ter tocado o teu coração, se porventura você é novo no meu canal, já aproveita que você está aqui e se inscreva. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que surgir aqui no canal e na minha comunidade também. Curte bastante o vídeo, pro YouTube entender que o vídeo é bom e vai recomendar pra outras pessoas também. Sendo assim, o canal ganha força e automaticamente outras pessoas chegarão até aqui. E se Deus quiser, essa família vai crescer ainda mais. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, onde você sentir no seu coração. E depois, é só correr lá pro meu Instagram, que tá passando aqui na tela, e me seguir por lá também. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto